Como testar a reputação do servidor que hospeda o meu site? Tem uma ferramentazinha chamada Lookup Reputation, eu conheci essa ferramenta há pouco tempo e ela vai ajudar justamente nesse processo. Ah, eu quero saber se o meu site está hospedado num servidor de qualidade, se ele não está numa blacklist ou numa blocklist, ok? Então é isso que ele faz. Eu já tinha testado aqui com o próprio site do WhatsApp, eu vou até pegar de novo aqui para te mostrar. Eu botei aqui o site do WhatsApp, tem que tirar... Pronto, deixa só web.whatsapp.com, marca esse não sou um robô aqui e clica em Check Reputation. Olha o que ele faz. Ele diz, olha só, o domínio web.whatsapp.com não está listado na lista de blocklist do Barracuda Central, que é uma entidade internacional que verifica qualidade e integridade de servidores, servidores que hospedam sites, jóia? Vou fazer aqui com mais três sites. Vou fazer com o meu, tá? Para você ver que é super fácil. Copia e cola aí, deixa só o endereço mesmo, né? eltonbelezinha.com.br, marca isso aqui, ó, não sou um robô e Check Reputation. Vamos lá, beleza, verdinho, tudo certo também, tá? Não está listado em uma blocklist. Vou pegar aqui o site do Rafa Torres, que é um amigo meu de trabalho. bota aqui, não sou um robô. Aliás, quem quiser saber de SEO, ó, e caramba, veio uma propaganda aqui. Tá, quase todas as imagens com posto de gasolina. Tá, é uma verificação, né? Aqui é um posto, aqui é um posto, aqui é um posto, beleza, confirmar. Negócio meio chato, né? Check Reputation. Ah, vamos lá, beleza, tudo certo também. Fecha aqui, fecha aqui. Vou pegar só mais um último aqui, site de uma cliente minha. Bota aqui, ó, beleza. Marca, não sou um robô. Ah, pediu de novo essas coisinhas chatas. Seleciona as imagens com uma fachada de loja. Nossa, cada pergunta tá aqui, parece que é loja, parece que é loja, parece que é loja. Aqui eu acho que é loja, né, também. Tá, beleza. Bom, se pedir, você marca aí essa coisinha chata aí e check Reputation, vamos lá. Beleza, então, tá aprovado aí. Fiz pra três sites diferentes pra você ver como é que funciona. Esse link vai tá aqui na descrição do vídeo. E você pode, então, verificar se o servidor, aonde teu site está alocado, se ele está ou não em uma block list. Tá, jóia? Então, fico por aqui, então. Te peço pra dar um like no vídeo, compartilha, mostra pra algum amigo teu, algum outro empreendedor que tenha um site também. E é isso, isso ajuda muito aqui no canal, tá bom? E se tiver alguma dúvida sobre esse vídeo, comenta aqui abaixo ou pede algum vídeo que eu tento gravar aqui na medida do possível, tá bom? Abração, paz e luz e até o próximo vídeo.